Ontem rolou mais uma edição do Baile da Santinha, dessa vez em Montes Claros, Minas Gerais. Confira agora os melhores momentos de mais um show do Gigante. O povo na cor, faz o L, faz o L e diga, chegou! O povo na cor, na cor, na cor, no lado, pulou! Só subi na regra, abraça a mim, é o seguinte, reputa até o 3 e vocês vão gritar, chegou! Ok? Reputa até o 3 e vocês gritam, chegou! Um, dois, um, dois, cinco, cinco! Com força, com força e quem? Reputa até a chance, aproça a tua, na cor, 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 na cor. Volte lá, solta até a canção! Mais velho, mais velho, mais velho Mais velho, 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 mais velho, mais velho Mais velho, mais velho, mais velho 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 Abra os braços e canta Com força, com força Em chia, em paixada Com força, com força Abra os braços e canta Senta com calma, bebê Como vocês estão? Meu casaco Já faz suas mãos e se me canta Eu te liguei, me compartilhe Dona no chão, na Minas Gerais Toda hora te esqueça Faz dois L em cima, faz dois L O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Música 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 Você deveria Não deveria Se você despedir Se eu gostei do outro Na sua vida Pro garisão da grande, bota a mão pra cima Fimando, filmando, quero por vocês Sota aí Você Me ajuda, me ajuda Música Me ajuda Vai Não deixe de balançar as mãos A minha banda vai silenciar E só vocês, Montilados Um, dois Um, dois, três Na sentinha, bebê, juiz Tomou Agora eu imagino ali pra todo mundo rico Pra todo mundo rico şa menor Pra garrafa, a meresa, a sentinha Pra garrafa, a meresa, a sentinha Pra vir pra meresa, a sentinha Só tem uma bebida na sentinha Um, dois, três Pra garrafa, a meresa A meresa, a sentinha Pra que vai ser um actively Na sentinha Se acabou a bebida santinha Mais uma vez, mais uma vez Se acabou a bebida santinha Dá na cabeça agora Prepara pra descer na furade, tá? Rapaz, desce o combo dela 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 E a galera de Modes Claros Muito obrigado Gratidão a vocês que esgotaram os ingressos do baile Gratidão ao Vinti Imperador Gratidão ao Pedro Sampaio Gratidão a Cia Promoções Salvador Produções Enfim, que baile da Santinha memorável Primeira edição de várias Beijo pro GG Fiquem com Deus abençoado o domingo E que a vida de vocês sejam abençoadas Música